O Legislativo enalteceu 150 anos de Alberto Santos Dumont, pai da aviação brasileira, concedendo uma moção de aplauso ao destacamento de controle do espaço aéreo de Foz do Iguaçu, como forma de valorizar o importante papel de Santos Dumont na preservação do Parque Nacional de Iguaçu. Uma homenagem muito importante e comemoração aos 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont, que é o patrônio da Força Aérea Brasileira, que tem sido de grande importância, principalmente aqui na criação do Parque Nacional do Iguaçu. Então a nossa região, um dos grandes ícones importantes, o ciclo de turismo, deve-se muito a esse grande gênio e, felizmente, com nacionalidade brasileira. Receber essa homenagem, eu me sinto sonjado por estar representando aqui a Força Aérea, mas sim como um instrumento de poder receber das mãos da Câmara Municipal um legado que é para toda a cidade, para toda a sociedade brasileira, pelo herói que foi Santos Dumont. Não somente a Força Aérea Brasileira, mas também toda a cidade de Foz do Iguaçu, porque ele foi um dos idealizadores das cataratas e, por isso, desenvolveu a indústria do turismo na cidade e desenvolveu também a região. Por isso, representa a grandiosidade que foi Santos Dumont como inventor, como pessoa do meio social e do meio ambiente para todo o Brasil. Obrigado.